O Ampere começou o jogo com um golaço. Alfinete deu esse chapéu no marcador e mandou a bomba. 1x0 em cima do Mangueirinha. No segundo tempo, o Mec empatou no chute forte de Vitinho, 1x1. Na sequência, Timóteo desarmado por Renato, que avançou e virou o jogo, 2x1. Depois, Vitinho e Jardel fizeram a tabela e Vitinho deixou tudo igual, 2x2. Mais uma virada, Timóteo para Alfinete, fazer 3x2 Ampere. O Mangueirinha usou o goleiro linha e depois da troca de passes, Ceará empatou, 3x3. Mas na escapada pela direita, João Pedro fez o gol da vitória. Ampere 4, Mangueirinha 3, placar final.